Usando como base a orientação das autoridades sanitárias em saúde no mundo, Cachoeira está muito distante do comportamento ideal para a contenção de casos de covid-19. O isolamento social, principal arma na contenção da pandemia do novo coronavírus, tem como meta o índice de 70%. Em Cachoeira do Sul, na última semana, a média registrada pelo Comitê de Dados do Governo do Estado do Rio Grande do Sul foi de 40,3%. Índice abaixo das médias estadual, que alcançou 43,7%, e nacional com 40,9%. O estudo aponta o que as redes sociais denunciam e o que os fiscais comprovam. Os finais de semana seguem sendo o maior desafio sobre a conscientização da população em evitar aglomerações. Na média dos finais de semana, a área encabeçada por Cachoeira do Sul teve índice superior ao nível nacional, alcançando 46,6%, frente a 45,1% no país, perdendo apenas na média estadual, que foi de 50,5%, período em que se esperava o alcance de pelo menos 60% de isolamento. Nos dias úteis, a região de número 27, que integra 12 municípios, inclusive Cachoeira do Sul, a média de isolamento foi de 37,8% e também ficou abaixo do Estado, que registrou 40,9%, e do Brasil, que chegou a 39,2%. A região 27, na última avaliação divulgada pelo Governo do Estado, está classificada na bandeira vermelha de alto risco de contaminação. Uma das formas de medir o nível de isolamento utilizada pelo comitê é a partir de dados de localização de telefones celulares.